Movimento. Tá aí uma palavra que poderia definir Bauru. Nascida ao redor dos trilhos, a cidade se desenvolveu ao longo de grandes avenidas. Foi daqui que saiu também o primeiro brasileiro a ir para o espaço. No centro comercial de Bauru, o corre-corre das compras tem um lugar especial. Atire a primeira pedra quem nunca foi batistar. Bauru é também a cidade da educação. Aqui fica o maior campus da Unesp em número de alunos e cursos. São 33 entre graduação e pós-graduação. Um levantamento feito em 2012 pelo professor da Unesp, José Bovo, já apontava que na época a Unesp movimentava 170 milhões de reais na economia do município. Mas os benefícios da presença da Unesp na cidade vão muito além do financeiro. Há 29 anos, a Unesp participa da história de Bauru, desenvolvendo educação, pesquisa e colaborando na melhoria de vida da comunidade. Os mais de 7 mil estudantes atendidos atualmente pela universidade vão deixar aqui um pouquinho de si e de sua formação. Uma espécie de legado, um retorno por tudo o que aprenderam. O projeto ao vivo em cores é um bom exemplo. A iniciativa veio há 5 anos dos alunos dos cursos de engenharia. Desde então, 80 voluntários revitalizam escolas e asilos com pintura, construção de parques e jardins. O vivo em cores surgiu em 2012, durante a semana da engenharia, principalmente com o propósito de retornar o investimento que o governo faz nos estudantes aqui na universidade pública para a sociedade, para a comunidade de Bauru. A Unesp também transforma a realidade de Bauru pela educação. Desde 2012, alunos de psicologia levam a 14 escolas municipais a proposta de criação de grêmios estudantis. São grupos organizados e eleitos pelos próprios alunos para representá-los nas decisões escolares. A ideia geral do projeto é formar o protagonismo infantil, juvenil, a participação política na escola, ampliar a participação das crianças na escola. A gente vai trabalhando com uma grande ideia que é a educação para a democracia, a educação democrática. A gente fala muito que o povo brasileiro não sabe participar, mas quais são os espaços em que existe essa aprendizagem da participação. Outra contribuição da Unesp nessa área entrou em vigor neste ano. O currículo base utilizado pelas escolas municipais foi revisado e adaptado em um trabalho conjunto entre professores da universidade e da rede pública. A gente tem trabalhado com a implementação do currículo. Acho que esse é o maior desafio, pensar como será a formação dos professores para atuar com base nesse currículo. O currículo está disponível no site da Secretaria Municipal de Educação. E é fruto mesmo dessa parceria, do conhecimento que a universidade tem a serviço do sistema municipal de educação e ao mesmo tempo o chão da escola fomentando uma análise curricular. Se por um lado é um polo educacional, por outro o Bauru ainda sofre para se proteger das chuvas de verão. Para minimizar os danos das tempestades, tem o IPMET como aliado. A previsão de curtíssimo prazo feita pelo Instituto da Unesp mobiliza os órgãos de defesa. A gente tem um grupo que é com a chegada da tecnologia, através do WhatsApp, onde está envolvida defesa civil, prefeitura, grupo de operações de trânsito em Durbe. Então sempre quando chega algum evento desse, a gente pode estar emitindo um alerta que vai instantaneamente para todos esses órgãos para que possam tomar as medidas cabíveis o mais rápido possível. Mas da força da natureza vem também o bambu, matéria-prima do projeto da Unesp que começou na década de 1990. Há sete anos, a ideia saiu da universidade em direção ao Horto Aemores. Dez famílias são capacitadas desde então para gerar renda a partir do material. A pesquisa em si, no começo, é parte bem técnica. Plantar, colher, tratar, secar, fazer muda, processar, fazer produto, fazer estrutura, fazer coisas de bambu que valorizam a matéria-prima e que possa evitar o corte de uma madeira ou de uma árvore, por exemplo. Com o tempo, a gente percebeu que isso aí deveria ser levado para fora da universidade. Principalmente para a agricultura familiar, para quem trabalha na terra. Então esse projeto, nós criamos dois projetos de extensão. Um para trabalhar direto com o assentamento Horto Aemores e outro chamado Taquara, que é envolvido por alunos para divulgar mais a cultura, para fazer produto também, para trabalhar com escolas, para fomentar o interesse na sociedade e em outras comunidades, nas pessoas, nos alunos, nas crianças. Então essa é a ideia do projeto. Esses são apenas alguns exemplos da parceria entre a Unesp e a população bauruense. Juntos, professores, alunos e comunidade colem os frutos dessa interação que movimenta Bauru. A universidade pública, mantida com dinheiro público, ela tem que dar um retorno para a educação pública, para os outros âmbitos da vida social. Então eu sempre digo que é uma via de mão dupla, a universidade contribui com esse conhecimento para a educação, na educação municipal, mas ao mesmo tempo a educação municipal é um grande espaço de formação para os alunos de psicologia, para os alunos de pedagogia, é um grande espaço de pesquisa, é um grande espaço de intervenção. É o papel da universidade, levar o conhecimento para fora. Não ficar só dentro de um... não fazer uma tese e pôr debaixo de uma gaveta. Eu acho que o interessante é que isso vá para fora. E eu vejo isso com muito contentamento e queria que isso crescesse mais. Esse esforço que a gente faz aqui para levar o conhecimento, eu espero que frutifique e vá além do assentamento, que vá atinja, quem sabe, outros assentamentos. Eu acho muito interessante a sociedade bauruense enxergar a gente como benfeitores, sabe? E a gente quer muito melhorar a Bauru, porque a gente está aqui, a gente é da cidade, embora muitos são de fora, a gente entra aqui com o propósito de ser cidadão mesmo.